Matou e Fifi Beija-flor, beija-flor Beija-flor, beija-flor Com seu biquinho pontudo Ele beija-flor Beija-flor, beija-flor Beija-flor, beija-flor Com seu biquinho pontudo Ele beija-flor Beija-flor é beijoqueiro Beijo-crave, beija-rosa A lavanda tão cheirosa A camélia, a margarida As aleia e o josmin Todas as flores do jardim Beija-flor é beijoqueiro Beijo-crave, beija-rosa Beijo-flor é beijoqueiro Beijo-crave, beija-rosa A camélia, a margarida As aleia e o josmin Todas as flores, todas as flores Todas as flores, todas as flores do jardim Todas as flores do jardim Beijo-flor, beija-flor Beijo-flor, beija-flor Beijo-flor, beija-flor Beijo-flor Morboleta pequenina A saia fora do rosal Venha ver quanta alegria Que hoje é noite de Natal Morboleta pequenina Venha para o meu cordão Venha ver cantar o hino Que hoje é noite de Natal Eu sou uma borboleta Pequenina e tão faceira Ando no meio das flores Procurando quem me queira Morboleta pequenina A saia fora do rosal Venha ver quanta alegria Que hoje é noite de Natal Morboleta pequenina Venha para o meu cordão Venha ver cantar o hino Que hoje é noite de Natal Eu sou uma borboleta Pequenina e tão faceira Ando no meio das flores Procurando quem me queira Procurando quem me queira Morboleta pequenina A saia fora do rosal Venha ver quanta alegria Que hoje é noite de Natal Venha ver quanta alegria Que hoje é noite de Natal Mato efebe Mato efebe Brilha, brilha, estrelinha Estrelinha, quero ver você brilhar Pisca, pisca, pisca lá no céu Ilumina todo o mar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha sem parar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Pisca, pisca lá no céu Ilumina todo o mar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha sem parar Brilha, 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 estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Uh, uh, uh Nadou, nadou, nadou Dando voltas pelo mundo A baleia cantou E mergulhou no oceano profundo Nadou, nadou, nadou Dando voltas pelo mundo Nadou, nadou, nadou Dando voltas pelo mundo Dando voltas pelo mundo Olha o passarinho Que bem que ele canta Quando está cantando Tem uma flautinha dentro da garganta Olha o sabiá Foi fazer o ninho Dentro do arvoredo Pra cantar sem medo Olha o passarinho Que bem que ele canta Que bem que ele canta Quando está cantando Tem uma flautinha dentro da garganta Olha o sabiá Foi fazer o ninho Dentro do arvoredo Pra cantar sem medo Olha o passarinho Olha o sabiá Foi fazer o ninho Dentro do arvoredo Pra cantar sem medo Olha o passarinho 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 É altyazço Tem uma Żeicula Olha o passarinho Dorme, dorme, meu neném Que eu canto bem baixinho pra ninar você Dorme, dorme, meu neném Que eu canto bem baixinho pra ninar você E o vento lá fora Sopra melodias antes de ir embora E o vento lá fora Sopra melodias antes de ir embora Dorme, dorme, meu neném Que eu canto bem baixinho pra ninar você Dorme, dorme, meu neném Que eu canto bem baixinho pra ninar você E o vento lá fora Sopra melodias antes de ir embora O vento lá fora Sopra melodias antes de ir embora 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 E o vento lá fora Sopra melodias antes de ir embora Sopra melodias antes de ir embora